Como entrar aí na base da guilda aqui no jogo Tron and Liberty? Quando você entra numa guilda você pode entrar na base. Aqui na cidade de Castle Town eu não achei a base, eu acho que nem tem para ser sincero, porque aqui eu realmente não vejo. Porém, tem uma cidadezinha aqui para baixo, que é a Aldeia Venta, que aqui eu consegui achar a base. Então eu vou para lá para mostrar aí para vocês, tá? Já que aqui em Castle Town realmente não tem essa base aí. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou para o meio aqui dessa cidade, tá? Tem bastante gente aqui. Vamos para o meio, mas acho que aqui por cima, na real. A base fica ali no centro dessa cidade aqui do deserto, tá? Então a gente vai para lá. E aqui ó, é onde fica a base aqui da sua guild, ou da guild que você faz parte. Você pode vir aqui e entrar nela, beleza? Beleza? Aqui é o centro da guilda. Se eu tirei sua dúvida aí, deixe aquele like, se inscreve aí. E até mais.